Música Depois daremos um breve intervalo e voltamos com mais Muay Thai Convidamos para comparecer ao ringue a planta do corner azul da equipe CT Invictus, Ana Hucci Música E a sua adversária no corner vermelho da FTPH, Carol Música 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 A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá Ae! Ae! Vai, caralho! Ae! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.